É isso aí meus amigos, e a Raysalde não para, é só novidade em cima de novidade. Estamos aqui agora com esse lindo Agile, todo mundo sabe que nesse carro não tem como colocar aí uma central multimídia 2G de forma original, porque o carro aqui, a parte do painel, é o espaço para um jeans só, ou seja, aquele aparelho que é metade desse aparelho grande. Nós fizemos aqui uma adaptação co-perfeita, olha, tiramos a parte do raio de cima, tiramos o que separa aqui e tiramos uma tomada 12V que tem aqui. Olha como é que ficou bacana. Nosso cliente já viu, gostou bastante do trabalho, o trabalho ficou assim, bem legal, foi aprovadíssimo para o nosso cliente. Aqui na parte de baixo, já tem aí ó, a tomada 12V que ficava aqui em cima, nós tiramos e colocamos aqui embaixo para ele poder aproveitar ela. Colocamos na parte traseira também, uma tela com encosto de cabeça, para a criança que vai aqui atrás poder ir assistindo, um vídeo, fizemos a troca da película solar, colocamos uma película solar nova aí agora com o filtro do IR, não tem mais o problema da película está queimada, já é uma película nova, lateral, traseira, vidro dianteiro do carro do nosso cliente, deu aquela repaginada no carro dele, ficou bem bacana, fechar aqui os vírus ó, deu uma escurecida legal. E nosso cliente aqui também ó, estava com esses difusores de ar quebrado, já fizemos a substituição para ele, deixou tudo funcionando bonitinho aí para ele, para não ter que em outros lugares resolver o problema dele. Essa central multimídia, nós fizemos a instalação, já com sistema de câmera de ré. Fora isso, o aparelho já tem aqui ó, todos aqueles aplicativos para deixar o dia a dia mais fácil né, tem a parte, falando para o lado aqui, tem o Deezer, a parte de espelhamento para celular Android ou iOS, temos também a parte do Bluetooth, Google Maps, a parte aqui das músicas, o cliente pode entrar para poder ver dentro do pendrive dele. Ainda temos, Waze, YouTube, Spotify, tudo para a sua central multimídia, fica com custo-benefício bacana e ter aí toda a questão do entretenimento para o dia a dia do nosso cliente. E, quer fazer um trabalho? Nos procurem aqui na Rua da Paz, no Rio 1736, na Chácara Santo Antônio, nós estaremos aguardando vocês para aquele capricho, aquela atenção que vocês querem sempre no carro de vocês. Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho